Música Júlia Vig, Cone Azul, Paulinho Preparado para a próxima luta, Everton Plus, Cleverson E as finais da luta do carro, Delves Sabino, Diago Rodrigues Final, Diago Santos e Gabriel Pinéres, valeu o cinturão Música 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 Aqui ó, vamos aí Achei. Achei. Corredor. Buscar. A pontua. A pontua. Continua. Isso. Continua. Continua. Ele sentiu o caço. Ele sentiu o caço. Bate a direita mais forte. Corredor. Isso. De novo. De novo. Acima de dois. Acima de dois. Continua. Isso. Boa. Boa. Ele sentiu o caço. Ele sentiu o caço. Boa. 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 Isso. Para cima. Não dá espaço para ele. Não bate em paz. Boa. Boa. Acima. Vai. Isso. Só tem duas por dentro A CIDADE NO BRASIL BRASIL Não deixa ele jogar na vantagem Não deixa ele Isso Olha o pranjo Levanta a cabeça Isso, continua Isso, continua Segura Já segura Isso Boa, de novo Isso Mais uma De novo Bate agora que está no canto Isso Especiona ele Vamos abaixo Especiona ele Continua Um, dois Um, dois Põe a mão Põe a mão Põe a mão Gepiando Gepiando Um, dois Um, dois Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Trabalha Agora Sai de terra Puxa a mão Bate Bate Isso, isso Vai Mais um Põe a mão Põe a mão Põe a mão Põe a mão Vai Vamos Vai É Diga É Vá 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 O que é isso? Você e você? Vamos direto! Se ele baixa agora... É muito bom, excelente! Vou pegar o direto e vai acusar de novo! Deixa ele! Traz ele! Traz ele, cara! Vai, vai, vai! Tá virando, cara! Vamos cruzar! Muito bom! Coi amont! Sai e bate! Agora! Põe no canto! Põe no canto! Põe no canto! Eu não te pego mais! Não te pego mais! Não deixa, tá? Não deixa! Ele tá fugindo, cara! Põe no canto! Põe no canto! Põe no canto! Ele tá fugindo, cara! Põe no canto! Põe no canto! Põe no canto! Põe a mão agora! Isso! Sentiu, cara! Não para! É mais de um, cara! É mais de um! Vai, vai! É mais de um, cara! Um minuto! Um minuto! Bora! Bora, cara! Bora, cara! Isso! Põe a mão no queixo! Bora! Continua! Vai, cara! Sentiu? Dá tudo, sentei! Dá tudo, sentei, cara! Bora! Ele tá na vantagem, cara. Não chama, bate. Tá batendo o braço. Bate baixo, em cima. Vamos lá. Vai, vai, vai. Para, 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 para. Para, 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 para. Tira a boca por favor. Tira a boca por favor. Vamos lá para o resultado pessoal, a lição dividida é o caderno do Tony Azul. Pessoal, tem um minuto da mesa, todos vocês. A namorada dele foi vítima de um homicídio, feminicídio, um intolerante animal entrou dentro da casa da namorada e atirou na cabeça da menina. Deixou o filho de 23, 26. Infelizmente, ela seguiu essa luta em homenagem a ela, está aqui e fez uma luta. Demorou bater o peso, mas está aqui e fez essa luta. Então, peço toda consciência. Um minuto da mesa. Só um minuto da mesa. Uma salva de palmas, gente. Aplausos. Aplausos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.